Oi pessoal, bom dia! Vamos começar mais um episódio de acordar e dormir comigo. Agora pessoal eu vou dar uma lavadinha aqui na minha varanda porque tá precisando. Eu ontem lavei os banheiros e deixei... ó a varanda tá um pouquinho suja, esse é o chinelo do meu filho. Tá um pouquinho suja e o vidro eu não vou limpar hoje porque eu já limpei, ele tá limpinho, olha. Então é só mesmo dar, jogar uma aguinha aqui porque a casa tá toda limpa e acumula poeira na varanda e aí fica acabando suja também a casa. Eu vou usar esse verde aqui pra poder lavar a minha varanda, ele é perfumado, deixa um cheirinho super agradável. Aqui em casa é assim, gente, muito difícil. Eu tenho um vizinho que, nossa, toda vez que eu começo a gravar, ele tem cinco cachorros, mora aqui em frente da minha casa. E esse barulho, olha, essa cachorrada toda. Agora, não sei se vocês estão ouvindo o sino da igreja tocando e eu querendo gravar e falar com vocês. Mas o que eu queria dizer mesmo é que eu lavei a minha varanda com um balde de água. Quando meu marido vai lavar, ele usa três, quatro, porque ele enche de sabão. Eu não, eu coloco pouco sabão, eu uso aquele veja, dá um cheirinho e limpa porque a minha varanda não é muito suja. Então ela não faz muita espuma e eu consigo retirar o sabão com outro meio balde de água. Gente, olha o que me aguarda essa pilha de roupa pra passar. Eu não gosto de deixar acumular muito a roupa pra passar. Sempre vou passando porque, gente, se você deixar acumular, você não consegue passar mais. É incrível, é muita coisa. Então eu sempre vou passando. Eu queria mostrar pra você o meu ferro. Esse ferro aqui é um ferro super antigo. O modelo dele é antigo, mas o ferro é novo. Eu acabei de comprar, não tem nenhum mês. Eu não sei se você já chegou a ver o ferro que eu usava, que era um avapor. Ele deu problema. E eu comprei um outro avapor também, não deu certo. E aí eu acabei ficando com esse, que eu gosto. Ele é bem velhinho, bem antigo, gente. Mas eu tava ficando muito estressada com o ferro de passar roupa. Mas eu vou confessar pra você que eu tava ficando bem estressada com os ferros. Esse ferro a vapor, eu definitivamente, eu não me dou. Não tem condição. E aí eu falei pro meu marido, ai, não tô aguentando mais. Eu preferi um ferro normal mesmo, sabe, sem... Porque o ferro a vapor que eu usava, ele caía a água, sabe? Pingava a água, molhava a roupa toda. Terminei de passar roupa. Eu não tinha muita roupa pra passar. Porque eu não gosto de deixar acumular. Essas aqui são as camisas do meu marido, ali do meu filho, um vestido mesmo. Guardar aquela bagunça toda. Ali é a minha tábua, o meu ferro. Vou guardar essas roupas. Não tem muita coisa. Porque já já tá na hora de eu ir pra academia. E, gente, eu tô tão cansada. Me bate aquele desânimo na hora da academia. E eu fico pensando assim... Ai, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Vou deixar pra ir amanhã. Mas a gente tem que vencer a nossa preguiça. E aí, a máquina já parou de lavar a roupa, ó. E agora eu vou tirar e vou estender. O meu varal é esse aqui, olha. É um varal de teto. Já está escurecendo, né? Aí fica um pouquinho escuro pra gravar. Mas vou mostrar aqui pra você, olha. Ali em cima tá um ferro. Que eu passei a roupa deixando esfriar. E fica assim, ó. A roupa estendida. E seca super rápido. Agora eu vou lavar essa loucinha. Tem uma loucinha aqui pra lavar. Que é do café da tarde. Agora eu já ajeitei a cozinha. A cozinha já lavei a louça. E aqui eu tô com a minha caixinha de esmalte. Olha a quantidade de esmalte que eu tenho. Aqui, olha. Essa caixinha de esmalte, olha. Fui eu que fiz. Eu tenho um vídeo mostrando como eu fiz. Vou deixar o link aqui. E aqui, ó. Tem uma gavetinha. Onde tem um monte de película. Olha. Que eu pouco uso. Mas é que eu gosto bastante. É essa aqui, ó. Então eu vou dar um... Eu já tirei a cutícula da minha unha. E eu vou usar esse esmalte aqui. Ele é um pink. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas ele é lindo. Já já eu vou mostrar na minha mão pra você. Terminei já de pintar. Ficou assim a minha unha. Não sou nem profissional, gente. Eu não sou manicure. Mas eu dou um jeitinho na minha unha. E aqui, olha só. Olha o fundo. Eu queria mostrar o fundo da minha... Minha porta esmalte. Ele é todo forrado em tecido. Então, pessoal. É isso. Eu vou terminar aqui esse vlog. Esse meu dia aí foi bem corrido. Vocês viram. Minha rotina aqui de arrumar a casa. De limpar. Não deixe de avaliar esse vídeo. Clicando no gostei. Se você não for inscrito, se inscreva aqui. Esse barulho é a televisão. E um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu acabei de almoçar agora. Minha cozinha tá toda limpa. Toda organizada. Minha cozinha tá toda limpa. A CIDADE NO BRASIL